Agora vamos falar de saúde. Você é uma daquelas pessoas que sofre com as varizes? Sabia que cerca de 20% das pessoas tem esse problema? Estima-se que cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras, porque homens e mulheres também, convivem com as veias dilatadas. Mas como é que a gente faz para lidar com isso e também como evitar, né? A gente descobre agora com o angiologista Bruno Ferraz, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. Gostei de agradecer o convite novamente. A gente está aqui falando desse problema tão comum para a população brasileira. É verdade. Eu falei homens e mulheres porque não é um benefício único das mulheres, né, doutor? Isso. Os homens também podem sofrer. Mas isso é o quê? Uma causa hereditária? Hábitos? O que causa as varizes? A gente tem um fator hereditário, né? Que é muito forte, né? Muito forte. Vem com a genética, que acaba provocando uma fraqueza na parede da veia. As varizes é basicamente um refluxo de sangue. Então, se tem uma veia cheia que está incomodando, o angiologista, o médico vascular, ele vai em busca da causa. O que está com o refluxo? De onde vem o refluxo venoso enchendo essa veia? São várias as causas. Entre elas, aqui você comentou, a parte genética é muito importante. Junto também com a exposição. Porque hoje, em consequência de trabalho, da gente trabalhar de 6, 8 a 12 horas, nós ficamos muito tempo em pé ou sentado. E isso vai ocasionar um refluxo. Gestantes também têm alguma... Com certeza. A gestante por quê? Porque a veia, o útero gravídico, com o peso do nenê, mais líquido placental e tudo, ele repousa sobre a veia. Então, vai aumentar, vai provocar um aumento na resistência venosa, em consequência, a congestão dos membros, né? Certo. Aqui a gente consegue mostrar, basicamente, o sistema profundo, que vem próximo ao músculo, que vem próximo ao osso, entre a musculatura e o sistema superficial. Então, a causa do refluxo, as varizes vão começar a aparecer, encher nas pernas, quando o sangue, em vez de ir do superficial para o profundo, ele causa um refluxo. Vem do profundo para o superficial. E a gente tem algumas veias que comunicam, né? Esses dois sistemas. A gente vê alguns casos, assim, que a gente percebe as varizes e tal, né? Outros casos muito mais graves, chega até a dar uma... Olha isso aí. Por exemplo, um caso desse aí é muito mais grave ou só aparenta ser mais grave? Um caso desse é uma resistência venosa, que vai... Isso é muito tempo de evolução, né? Então, a partir do... Sempre que aparecer uma veia que está incomodando, tem que procurar ajuda para ver se tem o refluxo. Então, esse é um refluxo que não foi corrigido. O sangue que era para vir dos pés até a virilha, até o coração, a veia dilatada ali naquele sistema que a gente mostrou a foto, faz com que a válvula não funcione. Então, ele acaba tendo um refluxo. A hora que dá o refluxo, ele acaba enchendo essas veias e dando desconforto e os sintomas, né? A doença venosa, ela tem uma evolução. Então, esse já é um grau avançado que também provoca inchaço, manchas e pode até fazer o aparecimento de feridas e trombose. Essas aí também, então, essa aí, olha, estou para ver que é alguém que não tenha, né? Essa é o grau inicial, na verdade, é assim que começam as varizes. Então, quando o médico angiologista ou vascular, ele vê isso, o que vem na cabeça dele é o que está enchendo essas veias. E a gente hoje tem alguns mecanismos que conseguem auxiliar a gente. O exame de ultrassom do upper e a realidade aumentada, que é o scanner vascular que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada como funciona. Já vamos ver. Esse caso aí, é preocupante ou é o início para a gente começar a cuidar? Isso, para a gente é como se fosse a ponta do iceberg.